Oi turma, Tonicat aqui, você vai me avisar mais um vídeo do meu canal, a gente tá aqui com uma presença ilustre de um pro player, tá bom? Mas tererê, mas tererê, estró, tororó xd, o cara é vulgo... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Chamo teu vulgo malvado... Milhares de nomes, só estró, estró. É o estró, o mais legal que você tem. É o melhor, é o melhor? Demorou então, gente, olha só. O cara tá aqui no vídeo de hoje, como vocês já devem saber, pra gente trocar lá os melhores players do servidor da Hero Base. Mano, você vai enfrentar só os caras que jogam bem pra caramba. E vai se passar por mim? Esse é o intuito do vídeo. Você acha que a gente consegue? Opa, que eu gostei, gostei. Resposta, temos uma presença também que não tá ali aparecendo, dá um oi. Alve, deixa o like! Então, rapaziada, daqui a pouco eu vou expulsar ele, mas é porque ele tá aqui, só porque eu não quis tirar ele agora, mas depois você sai. Demorou? Demorou. Ele pediu pra você deixar o like agora aí, então deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bora bater rumo... Vamos rumo a 700 casa inscrito, conto com você, se inscreve no canal, usou o código TANICAST na loja. E o link no canal do Master Zeira vai tá aqui na descrição, do negócio não, porque ele não tá participando. Mas coloca aí, coloca aí Nishito, namorou o que você quiser, mano. Gente, Max, chega aí e bora começar a trabalhar, galera. Tá bom. Rapaziada, o negócio é o seguinte, já tô com o Masterzinho aqui. A minha configurou tudo na minha conta, tá tudo certo. Já botou todas as binds, inclusive vou roubar as tuas binds, tá bom? Vou deixar do jeito que tá ali. A galera já tá tudo ali no Discord esperando, ele escolheu três meninos no Discord, uns melhores, tá bom? Tem mais faminha de jogar bem. Master, você vai ter que peitar os caras e vai se passar por mim. Você é louco ali. Fortão, né? Você ia fazer uma semana ou não? Não, mas eu faço uma caduzinha em casa. Você é louco, cara, quer fazer logo um projetinho. Quando tá pronto e bora interagir com os moleque, vai. E aí, rapaziada, bora? E aí, Tonico. Eu mudei minhas binds recentes, tá? Se eu der uma espinada... Rapaziada, como eu me garanti aqui pra produção, eu falei que eu ia peitar vocês tudo no Discord. Então, vocês escolhem pra arma que vai ser. Demorou? Demorou. Beleza. Vale o quê? Deixa eu pegar aqui com vocês, vamos lá. Não sei, luxo padrão. Quase e M4? Pode ser, pode ser. Primeiro, velho, tô afim de... Vem vocês, João. Vem vocês. Lembrando que vai ser melhor de três com todo mundo, tá bom? Quero avisar uma coisa. Vem, vem, vem. Vem, vem. Eu não fiz. Tá preparado, João. Posso começar? Nem vem com choro. Só bora. Um, dois, três e... E de três. Vamos lá. Tá. Vou subir aqui noventa. Tô louco, o Joãozinho bravo. Já pegou meu raio. Lançar o ZT, pisada bravo. Nossa, é difícil, velho. Ai, tá lagado. Ai, lascou. Ai, tinha muito bem. Calma aí. Já toma, Joãozeira. Se prepara. O cara tá correndo, ó. Esse cara é sapato. E aí, João. Oi. Qual foi? Ah, não, mano. Você tá o quê, João? Fala pra mim. O que você tá? Tô duro aí, meu irmão. Pega. Calma aí, né, mano. Calma aí, só calma aí, né, mano. Já começou, já? Tô louco, cara. Já começou perdendo o raio, ó. É emocionante, é emocionante, João. Ó, o cara já vai perdendo o raio aqui de apacinho. Quer ver? Dá uma olhada. Não, não. Já tomou escadada no meio da cabeça, já. No meio do pote. Vamos lá. Já pega nas edits. Já toma. Nossa. Eu tô contente ficar leitado aí. Eu sei que não se liga mais. Ai, não. Eu fiquei preso, velho. Tá, um a um. Quem vencer, a próxima que ganha. Demorou? Fechou, tem os acordos? Beleza, calma aí. Vamos lá. Beleza, 48. Minha dúvida vai ser de papel agora, meu Deus. Enfim, vamos lá. Vai, dita. Ai, perdi o raio de voo. Calma aí. Eu vou incorporar os retekizados aqui. Vou meter retek na sua cara. Vai, vem. Pega na... Com o cara pegando raio. Caraca, dele. Tá, não pode subir, irmão. E aí, tio. Eu vou subir que nem doido agora, ó. Seguir assim. Caraca, meu. Não pode subir. Mano, daqui a pouco a gente vai chegar no limite. Vamos voltar. Aí, finalmente peguei o raio. Ih, deu ruim de novo. Nossa. Suave. Já toma. Tá, eu não posso parcelar agora. Calma aí. Tô tentando concentrar. Faz isso. Já toma, Joãozinho. Agora eu quero saber de próximo. Vai lá, Luizinho. Vai lá, Luizinho. Tá bom, né, mano? Exploramos. Vamos lá. Agora o próximo os caras são os caras. Os caras passaram o Luizinho. A gente acabou de matar o João, velho. Jogava certinho pra caramba. Os caras estão jogando pra errar isso aqui, mano. Ô, vamos tentar pegar ele, tá? Alguém? Eles já jogaram comigo alguma vez ou outra que eu não devo ter lembrado. Só que, tipo assim, os caras sabem que eu não jogo nesse nível que você tá jogando. Então, ó. Eu ganhei duas e o picareto na última. Tá, demorou, demorou. Vou desmontar. Vai, levei. Eu retake no seu, viu? Vamos, vamos, vamos embora. O que vocês estão achando na minha mecânica, rapaziada? Pode ser sincero. Tatilha, hein? Tatilha, hein? Tatilha, hein? Ô, pior que eu tô me esforçando, mano. Beleza. Ai. Nossa. Eu também. Calma aí. Tô com dois. Espera. Não, eu tô nervoso, velho. Calma, Luizinho. Calma, Luizinho. Eu sou ruim, mano. Bom, pô, que isso, velho. Calma, eu não fio. Melhor discorde, rapaziada, pra quem não sabe, a produção falou assim, ó, vai tirar x1 com os melhores discorde. Deu boa, deu boa. Bora a outra. Tá me erguendo, então, mas, né, não vamos botar a minha bola meio de cima, porque vai que de nada eu perco. Bora, Luizinho. Vai. Ai. Nossa, não é uma vez também. Mola a careta. Na picareta. Era a melhor de três, você já foi eliminado, Luizinho. Tá, aqui é o próximo. Qual o último que falta? Rapaziada, mas fala a verdade, mano. Eu quero saber, né, não é só na mecânica em geral. Mirinha tá em dia, como é que é? Nossa. Tá, velho, tá jogando muito, velho. Lançou a braba, Luizinho pro caretado, o cara ficou sem acreditar. Amassou ele agora, velho. Mano, se amassou, velho. Ô, os caras, eu tô com medo dos caras começar a desconfiar, rapaziada, porque, tipo, assim... Não, mas eu sou o último. Não é normal, velho. É o último. Eu acho que é. É o Dark, né? Dark de jogar bem, velho. É o Dark, Dark. Eu já peguei nos campeonatos no score do Derp, aí, rapaziada, naquele jeito. Vambora. Vambora. Dark, o C, vou ser sincero, eu vou te falar. Será que eu tô com mais medo? Será? Não sei o que eu falei. Nossa, tomei também. Toma, 6,14. Nossa, amassou. Toma, 58. Toma! Já pega, meu filho. Ô, só pra começar. Calma aí que eu tô esquentando, eu tô esquentando, velho. Relaxa. Ô, na moral, velho, como assim? Toma. Calma aí, você vai tomar também. Não é barato aqui, não. Nossa, penei. Podia ter matado ali no aberto. Dark de jogar certinho, velho. Nossa, mãe, eu caí na sua cara. Calma aí, rapaziada. De jogar certinho, pô. Vai, bora. Let's go. Ó, já tomei tem mais com essa aposta, tá bom? Eu sei que já foi 2x1 seguidos e eu acabei já vencendo. Não vamos dizer que foi sorte, porque não foi sorte, tá bom? Foi a habilidade minha que eu tô treinando aí. Vamos ser humildes. Você curtiu meu pico, mano? Já toma. Sim, ok. Já toma, meu reflexo tá em dia, velho. Abre o olho, Dark. Calma aí que eu tô pegando seu high. Ai, nossa. Hum, foi poladeado. Tcham, botar da parede. Cadê você? Oxi, sumiu. Tá aqui. Ai. Calma, amor. Hum, parede era azul. Nossa, tá jogando muito. Bora fechar mais uma? Tentei tipo carecar nessa, ó. Pela lógica do game, eu já venci de vocês três, tá bom? Só que eu tenho essa habilidade. Eu falei que eu tava treinando, tá? Só que eu tava treinando minha mecânica aí na mirinha. Só que tipo assim, aquela coisa. Eu quero mais uma vez. Porque eu quero mais uma careta. Agora vamos ver se eu vou conseguir. Tem que tentar uma torradinha aqui. 1, 2, 3 e let's go. Só bora. Placa, 7 a 1. Se eu matar você mais uma vez agora, velho, eu quero X1 com os três. Os três, uma vez só. Mostrar que eu tô bom. Beleza. Já eu tô bom. Tô com 80 de vida. Já era. Com 80? Mano, você tá ficando cá, velho. Tá noite? Fazendo história. Mano, se eu te matar uma careta, eu quero X1 com os três, velho. Eu quero X1 com os três. Tô obrigado. Tô nervoso, tô nervoso, gente. Calma. Tô nervoso. Cadê o X? Nossa, brotou do nada, velho. Pagaço. Não. Calma, já toma. Negócio é o seguinte. Amassamos, cara. Agora eu quero ver se eu levar os três de uma vez só. Você garante? O que a gente tá no jogo, velho? Tô muito duro. Tô amando. Rapaziada, os três de uma vez. Nossa. Agora eu quero ver os três de uma vez, velho. Quero ver se vocês vão se garantir, velho. Ó, quem editar, eu vou começar a pegar o raio e já era. Mas eu levei os três, basicamente, eu venci o desafio do vídeo, tá bom? Galera que acredita aí nos comentários, muito obrigado. Foi difícil, mas né? Não vai ali do lado, João. Tá, vou contar até três. Vocês editam, demorou? Um, dois, três. E comece. Mano, três caras contra mim, velho. Lastou. Calma aí. Beleza. Calma. Eu acho que caiu o meu raio. Primeiro tá miado. Let's. Ai. No. O quê? É o quê? Duzentão, não. Vamos outro agora com os três. Mano, duzentão, velho. Ai, foi vacilo. Rapaziada, rodada definitiva. Sem comentário, já deixa aí muito sua aposta. Eu tô aqui contra os três. Eu tô muito nervoso. E é isso, mano. Um, dois, três. E pode editar. Só bora. Eu tô muito nervoso. Mano, é sério. Emoção tá grande aqui. Emoção tá grande aqui no negócio. Beleza. Calma. Começamos dando um dano aqui no um. Big team. Calma. Beleza. Tudo sob controle. Duzentinhos. Jurozinho, já foi, só bota um. Só bota um, nem ver quem vai ganhar esse aqui. Se não me engano, ele tá me errada, né, velho? Se não me engano, ela tá me errada. Cento e tantos. Mano, só se me cagar um duzentos, eu vou ficar muito triste, velho. Cada duzentos. Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle pra gente ver esse aqui. Vai dar, desconfia. Só fica na minha boxezinha. Caraca, esse caramba. Não dá. Ai. Caramba. Edita. Edita aí, né? Você é brava, edita. Vou tomar. Já toma, meu amigo. Ei, na moral, gente, vem comigo porque esse aqui é nosso, rapaz. Mano, eu não tô acreditando, velho. Calma aí. Ou seis, três. Vem aqui agora na minha frente e veja a minha cara. Ó, rapaziada. Pode ser sincero. O que você achou das minhas plays aqui nesse X1? Ô, o que você achou da mecânica e da merinha? Tá da hora? Ah, na moral. Tamo junto, gente. Na moral. Ei, mas sabe o que precisa pra você se tornar um cara assim, tipo... Com a mecânica em dia, com a merinha boa. Não precisa treinar, que nem louco. Não precisa jogar tão bem. Só precisa ter taxo bom. Você só precisa ter uma pessoa, né? Não, Láter. Fala, Samir. E aí, rapaziada? E aí, mano? Vocês não ganharam em três, velho? E aí, tio? Eu não iria, tipo, julgar os caras não, tá bom? Os caras não ganham em três contra tu. É normal. Você joga pra caramba, velho. Não tinha ganho, rapaziada. E aí, vocês sabiam que era ele ou não? Não. Não é isso, nem a pau, velho. Eu desconfio. Eu desconfio. Eu não era, eu desconfio. É, mano. Porque dois noites pro dia, tu tá... Tony Cat treinou 24 horas. Eu desconfiei muito, velho. Tá, mas então deu pra passar batido que não era eu. Não deu. Não deu, velho. Falando assim, não deu pra passar batido. Sweet, tu foi trollar, fez que deu certo. É. Ô, foi muito engraçado, velho. Esse cara tava sem querer nada, Master. É. Ô, rapaziada. Master já vai dar um tchau aí pra vocês. Eu também vou dar um tchau. Valeu por ter participado do vídeo. Valeu, né? De modo, gente. Dá tchau aí, Master. Cara, vamos, rapaziada, cara. Vamos, Márcia. Estró. Rapaziada, o vídeo fez seis prêmios e vocês gostaram, mano. Foi engraçado, velho, velho. O próximo cara jogava bem, velho. Esse cara jogava certinho pra caramba. Deve que você ia perder, mas do nada, você foi lá e levou uns três. Tô, velho. Tô, três, dois anos seguidos, velho. Pô, esse negócio é absurdo, gente. Namorado, minha habilidade não vai conseguir comprar com esse cara aqui, mas enfim. Na verdade, deu certo. Foi engraçado. Os caras não estavam acreditando. Foi. Rapaziada, o vídeo foi esse. Um beijão. Muito obrigado pra você que chegou até aqui. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. O link do canal do Masterzinho vai estar aqui na descrição do vídeo também. Faça lá, dá uma moral. Dá tchau, Master, pra galera. Tchau, rapaziadinha. Deixa o like aí, mano. É isso. Valeu. Uh!